E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, peço pra você que, por favor, se tu ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like. Se quiser dar uma porcinha maior ainda pro nosso canal, o link estará, o Pix, quer dizer, estará rodando aqui embaixo. Então, loja, canal do negão, arroba gmail.com. Todos os dias eu agradeço o seu Pix aí no final da live. Fechou? Vamos falar de um assunto polêmico? Vamos! Vamos falar de um assunto polêmico que muita gente tem medo de falar. Vamos falar das trans que estão ganhando concursos de beleza por esse Brasil de meu Deus e mundo de meu Deus. E quem foi o fofoqueiro e o inscrito fofoqueiro que mandou esta pauta para a gente? É aqui, ó. Vou dar uma capivara aqui, ó. Foi o... A Virgínia, não, aqui. Cadê, cadê, cadê ela aqui? Aqui, ó. Foi o Vini. Foi o Vini Beltrão. Ele falou aqui, é Vini com Y ainda, ó. Vini com Y é Vini que camufla. Vocês estão ligados, né? Vini com Y. Ele mandou aqui, ó. Mulheres trans dominando os concursos de beleza feminino. Certo? E aí vamos aqui, ó. Obrigado. Tá aqui. Na CNN, barará, barará. Pá, concordo. Vai. Por que que isso ficou mais famoso? Por causa dessa moça aqui que ganhou lá nos Países Baixos. Sabe onde é os Países Baixos? Não faço ideia. Eu também, mano. Mas lá ela ganhou. E aqui no Brasil também. Recentemente ganhou, acho que foi em Barretos. Foi numa cidade aí, numa festa do peão. É isso aí. Ganhou também. É isso aí. Kylie Roclé, ou Kiki Roclé, roqué, rolé, colé, 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 é a primeira mulher trans a vencer o concurso Miss Países Baixos. Eu acho que ela vai concorrer no Mundial, né? Porque se o Países Baixos for um país mesmo, ela vai ganhar no... Ué, sei lá, às vezes é só... Mas na matéria deve ter, Alessandro. Não, eu peguei da CNN de Portugal. De Portugal. É que, pra quem não sabe, eu também sou fluente em português de Portugal. Não, Países Baixos é logo ali, mano. Passou, tá ligado aquele país onde tem aquela galera? Passou aquele país, já é Países Baixos. Aqueleto qualquer, de 22 anos, natural de Breda... Pô, de Breda, só podia. Tornou-se a primeira concorrente transgênero a ganhar o título de Miss Países Baixos no sábado, assegurando o seu lugar como representante desse país no próximo concurso de Miss Universo no final desse ano, tá vendo? Opa falando pra mim aqui que é Holanda. Estourou. Estourou. Holanda? Países Bálticos. Não, fica Baixos. Vai, continua aquele estado. Baixos, não Bálticos. Entendeu? Num post no Instagram, após sua vitória, Colé exclamou. Consegui. Deixei a minha comunidade orgulhosa e mostrei que é possível. Ah, tem uma mulher chamada Roberta Close. É. Tá ligado? Se você botar elas duas do lado... Meu Deus do céu, velho. E é das antigas, né? Tá ligado? Roberta Close. Mano, Roberta Close é dos 80. É. Porra, estraçada essa moça. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu quero ouvir de patrô primeiro. Oxi. Obrigado. Não, não pra mim. O que foi? Porque você é mulher, Cleide. É o seu lugar de fala. Eu aprendi com o pessoal de esquerda que tem a parada do lugar de fala e tal. E é como... Da mesma forma que a esquerda usa coisas quando lhe convém, eu faço o mesmo. Eu uso o lugar de fala quando me convém. E nesse caso, eu gostaria de ouvir a sua opinião primeiro. Por você, como é que fica essa parada aí? Trans, deveriam competir nos concursos de beleza? Hum... Eu acho engraçado que ela morre de medo de comentar essas paradas. Não, eu tô aqui, ele joga pra mim. Eu acho engraçado isso. É mó barato você ver a pessoa que pensa assim. A pessoa começa a pensar nas contas. Vou ser cancelada. De casa, começa a pensar, olha lá, bolsonarista, radical. Eu acho assim, eu acho que isso não vai continuar por muito tempo. Porque assim, são as primeiras que entram nos concursos junto com mulheres. E aí as próprias mulheres vão reclamar. E aí vai... Eu acho que com o tempo... Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que com o tempo vai ser natural criar uma categoria pra trans. Como o pessoal do esporte tá pedindo. Falou, a gente não quer impedir de concorrer. A gente quer que fique uma categoria... Que tem uma categoria específica. Aí a gente tem um ponto. Você entendeu? Que tem uma categoria específica. O esporte é diferente. Porque o concurso de beleza é da mais bonita. Tá ligado? Concurso de beleza... O esporte não. Não envolve força física, não envolve nada. O concurso de beleza é um concurso de beleza. Tá ligado? Ah, não sei. E aí? Mas assim, tem algum tipo de... Atributo que não é natural dessa mulher? Como por exemplo? Sei lá, ela colocou um cabelo. Ela colocou um bocote. Tá, mas as minhas também podem colocar. Ela colocou um peito. Ela colocou uma bunda. Vocês também podem. Essa é a questão, entendeu? Porque no esporte as minhas não podem tomar bomba. A mulher está natural. É a beleza natural de uma mulher? Ou pode ter uma interferência silênica para essa beleza? Pode, pode. Porque daí você também tem que ver isso. E vai pro concurso. Não, pode. É igual a maquiagem. Ah, tá vendo como é? Ó, ó, ó. Eu acho isso. Eu acho que é natural que se tenha a categoria mais pra frente de trans. Seja pra beleza, seja pra esporte. Você não acha? Você não acha? Eu acho que é natural. Eu acho que é novo elas participarem. Então é natural que depois se separem. Você acha injusto? Porque aí é que tá o pão do gato. Se eu acho injusto? Porque achar injusto, você tá admitindo que as coisas são mais bonitas. Eu não acho injusto, mas eu acho necessário que se crie a categoria. Eu acho injusto no caso dessa mina. Pra você poder equilibrar. Eu acho injusto no caso dessa mina aqui, ó. Eu acho que... Porque, mano... É necessário o equilíbrio. Então é natural que se separem. O concurso é de beleza. Eu não consigo acreditar que essa mina é a mais bonita. Tá ligado? Entendeu? É. É que hoje em dia... Hoje em dia se fala muito... Macaruda. Hoje em dia se fala muito dessa pauta de minorias e tal. Então, assim... Pode ser que isso esteja interferindo nos resultados, né? Isso eu vou pra dizer alguma coisa. O meu ponto é o seguinte. No esporte, eu não acho certo. Mas no concurso de beleza... Porque vai medir força, né? Você vai medir força. Foi muito discutido. No concurso de beleza, você... Pra mim é a mesma coisa que uma vaga de trampo. É. Vence o melhor naquele bagulho. Você viu só no concurso de beleza e chega um cara trans? Chega um cara trans? Normal. Mano, vamos supor. Vamos supor. Boa questão. Boa questão. Concurso de beleza masculino. Aí tá lá eu. Pá. Tá ligado? Tirando potinha. De repente chega um nego do zóio verde, que era nega do zóio verde até outro dia. Sim. Tá ligado? E aí, eu, por experiência de vida, sei... Mas existe esse movimento? Ao contrário? Ao contrário. Então, é que... É... Porque, sabe assim, a coisa dos homens, da gente ser privilegiado, é que ninguém leva a uma com a gente. É mais com vocês esse negócio. Nenhum homem reclama no esporte. Ninguém leva a uma com os homens. É sempre com vocês. Mas é que é difícil uma mulher que vai, sei lá... A gente pode dizer se transformar em um homem? Ou fazer essa transição? Chegar à massa corporal de um homem? Não, mas é... De um homem... Aí não é culpa minha. Aí é biologia. E se os jurados falassem, olha, vamos levar em consideração o quanto ela ganhou de massa e tal, e ele ganhar de você? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Porque a gente não tem tempo ruim com isso. Ah, tá. Tá vendo? Você tá vendo algum homem reclamar? Não. Você tá vendo algum homem sair pela rua e fazer passeadas? Mas é porque não tem esse movimento na categoria masculina. Ah... Qual que... Você tá vendo alguma notícia? Você tá vendo alguma notícia de alguém que ganhou, que transicionou e ganhou em alguma categoria masculina? Não. Você vê muito no movimento na categoria feminina. Por isso que eu acho que o movimento é natural de separar. Porque as próprias mulheres... Mas nessa hora você não tá admitindo... Primeiro ninguém queria falar sobre o assunto. Você não tá admitindo que as trans são masculinas? Primeiro ninguém queria falar sobre o assunto. Agora que o assunto tá aí, tá em pauta, as pessoas, olha, elas têm que participar, mas eu acho que tem que ter uma categoria. O meu ponto... Sim, mas assim. O meu ponto é o seguinte. Tami ganha do senhor em beleza, não em tamanho muscular. Em beleza? O rosto. Uma mulher tira o homem... Certo. E a beleza é de rosto. De rosto. Não é de rosto. Não é de tamanho, não é de nada. E o rosto? Eu usarei... Tami ganha do senhor. Se Tami ganhasse de mim na beleza, mano, eu... Eu estaria admirando o Tami. Porque é assim que os homens fazem. A gente admira os mano que a gente nunca vai tentar ser. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui, ó. Flávio Dino não, é Ramon Dino. Flávio Dino, ó. Ramon Dino. Flávio Dino. O vingador? Todo respeito. O vingador. Todo respeito ao Flávio Dino, mas não vejo filas de homens querendo ser ele. Não vejo. Exceto no direito. Aí já deve ter uma galera que quer ser ele. Sim, lógico. É, tá ligado? No quesito profissional. Mas, ó, Ramon... Ramon Dino, Ramon Dino. Todo homem paga um pau pra Ramon Dino. Não é ou não é, Caí? A gente olha o Ramon Dino e fala, mano, eu queria... Cadê o Ramon Dino? Eu queria ser esse maluco, velho, tá ligado? Mostra ele aí, vai. Ramon Dino. Deixa eu ver se eu vou pagar um pau pra ele. Sebum, tá ligado? Sebum, mano. O cara é campeão, mano. O cara é campeão, mano. Exatamente, não é uma questão de beleza. Não é uma questão de beleza. Ó, Ramon Dino e Sebum. Ramon Dino e Sebum. Eu quero ver eles pra ver se eu daria, eu como jurada, eu escolheria eles ao invés do Caí? Todo homem quer ser um desses dois, velho. Mas cadê que a gente se esforça pra ser ele? A gente quer ser eles, mas a gente não quer o esforço pra ser eles. Ó, o da esquerda é o Sebum e o da direita é o Ramon Dino. E o de trás? Então, é que eu peguei... O de trás aqui é o Coleman. O de trás é o Coleman. Um tempo da minha vida eu já quis ser o Coleman. E esse aqui é o Jake Cutler. Também é bonito. Tá ligado? Depois que eu vi que tinha que se esforçar muito, eu deixei que... Agora eu não gosto de homens de bigode. Eu acho que ele deveria tirar esse bigode. Mano, nós paga a maior pauta esses malucos, velho. Tá ligado? Se a... Se a... Eu escolheria ele. Eu escolheria ele. Michael B. Jordan. Mano, eu só queria ter esse sujeito. Quem é o B. Jordan? Se a Tammy Gretchen chegasse e falasse assim... Mano, quer saber? Eu vou meter o Sheik. Se ela ficasse no naipe do... Mano, todos nós vamos pagar um pau pra ela, velho. A gente paga um pau pra Navarezca lá, mano. Como é o nome daquela mina lá que tem mó bração... Ah... Puta, eu não lembro o nome dela agora, mano. A Gola. Ah, não, a mina... Mano, ela tem corpo de homem com cara de mulher. A gente paga um pau pra ela, velho. Que ela é fodona, tá ligado? Imagina a Tammy. Bom, levando em consideração que agora eu conheço os dois... Realmente, eles ganham de vocês. Eu votaria de ele. Eu sei, mas a gente tá de boa com isso. Primeiro eu lascaria aquele bigodinho. A gente tá de boa com isso, tá ligado? Você tá no fundo. Eu, 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 eu colocaria um poste de Tammy. Aqui que eu ia falar, mano, esse é o ponto. Mas assim, ela conseguiria ganhar essa massa muscular toda que um homem tem? É possível? Aí, aí... Ah, não. Não, 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 não. Tem umas minas que chegam perto. Assim, não chega perto de Ramon, mas passa de mim. Mas o músculo é diferente. Aí eu não posso fazer nada. O músculo não é igual ao músculo. Nós homens, nós homens temos respeito por essas mulheres. O ponto, o ponto do bagulho de beleza, agora falando sério. O ponto do concurso de beleza pra mim é o seguinte. Eu acho, eu acho tranquilo uma trans competir com as mulheres. O meu ponto é sempre o seguinte. Quem tem que achar ruim é quem? As mulheres, certo? Se as mulheres fizerem um movimento dizendo não queremos, aí, tá ligado? Aí, o povo lá que se decida. O que eu não acho certo é, tipo assim, mano, a mina que é feia ganhar, velho. Tipo assim, não é o feia, mais ou menos. É, tipo assim, claramente feia. Porque o concurso é de beleza. Caralho, mano. Ô, essa trans aqui que ganhou... Ô, o que eu vou falar agora aqui é foda. Essa trans aqui que ganhou, se eu pegar minha bike agora, tá ligado? Se eu pegar minha bike agora e andar 500 metros sentido centro, no caminho, eu vou tromar umas quatro, bem mais bonita que ela. Aqui, ó, Glicério, Praça da Sé, Praça da República. Eu tô mentindo. Lá onde tu trabalhava, vai me dizer que não tinha umas cinco mais bonita que essa. É, pia, o que é a verdade é verdade. Entendeu? Eu não vou mentir. O meu ponto é esse. As mulheres estão perdendo pra uma mulher que é feia. É igual... É que eu não vou falar o lugar também. Não vou falar o lugar. Não quer trabalhar com jornalismo? Não, eu quero saber onde é. A gente tem mulheres tão bonitas, eu quero pegar minha bicicleta e ir lá também. Teve um lugar aí que uma mulher ganhou a Miss Local de lá. Pô, e ela é mais feia que a vontade de cagar, mano. Que coisa, né? Ela parece aquele que outro dia a gente tava mostrando aqui, tá ligado? Eu olhei e falei, porra, não pode ganhar assim, mano. Mas esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Eu tenho ponto. Eu tenho ponto, tá ligado? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.